Boa tarde a todos, é um grande prazer dar continuidade a nossa série de eventos aqui da nossa EPGE, Escola Brasileira de Economia e Finanças. Eu gostaria de contextualizar esse evento em duas séries mais amplas. A série mais ampla de todas é aquela que diz respeito aos nossos eventos da EPGE, que incluem economia, política, sociologia, teologia, história, assuntos internacionais, relações internacionais e por aí vai. Essa série se iniciou há 10 anos, no período que eu iniciei como diretor da EPGE, e são sempre eventos ecumênicos, não partidários, abertos ao público, gratuitos sempre, e no qual nós pretendemos passar para os nossos alunos e para a comunidade mais próxima aqui do Rio de Janeiro, isso diretamente, e para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro, indiretamente, através da gravação que está sendo feita desse evento e que ficará disponível na internet, como fazemos com todos os eventos. pretendemos trazer aqui fatos para discussão e damos prioridade para discussão com aqueles que estão aqui agora nos acompanhando. Então, essa é a série mais ampla. E dentro dessa série mais ampla, se inclui uma série mais particularizada, que é a série, vamos dizer, se eu pudesse dar um apelido para essa série, seria não olhemos apenas o nosso próprio umbigo. É uma série que inclui, no âmbito das relações internacionais, no âmbito da política internacional, inclui, peremptoriamente, perime as nossas ideias, a necessidade de olhar o que o resto do mundo está fazendo. A gente não pode ficar só discutindo aqui os nossos problemas, as nossas dificuldades. Então, nós tivemos o cônsul geral dos Estados Unidos no ano passado, tivemos depois o cônsul da Alemanha e hoje nós temos a grande honra de ter aqui conosco o Jean-Paul Giromé, cônsul geral da França, e apenas uma muito curta descrição do seu currículo. O Jean-Paul ingressou na carreira diplomática em 93 como especialista da região extremo-oriente e pacífico. Ao longo de sua carreira, ocupou diversos cargos na Europa, inclusive o de vice-diretor na direção da União Europeia. foi também conselheiro cultural e diretor do Centro Francês de Cultura e Cooperação no Egito. E desde setembro de 2017, é o nosso cônsul geral da França e diretor da Maison de France aqui no Rio de Janeiro. Então, eu peço a todos uma inicial salva de palmas para recebermos o nosso... Tem a palavra. Senhoras e senhores, caros amigos, é para mim uma grande honra estar aqui na Fundação Getúlio Vargas para falar sobre o lugar da língua e da cultura francesa no mundo, hoje e amanhã. Desde que cheguei ao Rio, encontrei vários brasileiros que falavam francês muito bem. Isso me deixou contente e motivado a trabalhar para reforçar ainda mais os laços entre os dois países, especialmente aqui no Rio de Janeiro. Para começar, podemos lembrar que a primeira aliança francesa fora da França, fora de Paris, foi inaugurada justamente aqui no Rio em 1885, dois anos depois da criação da sede em Paris. Tenho realmente a impressão de que somos os herdeiros da missão cultural francesa desde então, construindo uma relação forte, unindo o Brasil e a França através da cultura. Não é à toa que os brasileiros se sentem em casa na França e que os franceses, quando chegam aqui, não querem ir embora nunca mais. Como falar de um tema tão amplo como o lugar da língua e da cultura francesa no mundo? Vou começar pelos esforços que o governo francês faz, qualquer que seja o governo francês, para promover a língua e a cultura francesa no mundo todo. Para dar uma ideia, hoje temos cerca de 6 mil funcionários franceses empregados em serviços culturais das embaixadas da França pelo mundo. Outro exemplo é que, dos mais de 300 mil estudantes estrangeiros inscritos em universidades francesas, 25 mil estudam com bolsas dadas pelo governo francês. Alguns estudantes chegam à França com um nível de francês básico, mas muitos deles já têm uma ligação mais forte com a França, porque estudaram em uma aliança francesa ou em uma escola francesa no exterior. De fato, são 700 mil pessoas inscritas nas alianças francesas em todo o mundo, e 500 escolas são posicionadas pelo governo francês, onde estudam 350 mil crianças, das quais 60% não são francesas. Aqui no Rio, por exemplo, temos o lycê Molière em Laranjeras e um projeto de expansão desse lycê na Barra da Tijuca. Em São Paulo temos o lycê Pasteur e em Brasília o lycê François Mitterrand. Os alunos saem dessas escolas francesas como um diploma que dá acesso às melhores universidades do mundo, não somente na França. Nas escolas francesas no exterior, estudaram várias personalidades de destaque no mundo das letras, das artes e das ciências. Graças aos acordos firmados entre faculdades francesas e prefeituras locais, hoje temos também escolas públicas bilingües franco-brasileiras. Desde 2014, através de um convênio com a secretária de Estado da Educação, o CIEP 449 de Niterói, temos um acordo com a Academia de Cretei, perto de Paris, como parte do projeto Duplas Escolas. O projeto prevê o intercâmbio de professores, os brasileiros fazemos um estágio na França, dando aulas de português, e os franceses passamos uma temporada aqui treinando os professores locais. Como isso, 250 alunos do ensino médio têm por semana 18 horas de aulas de matérias diversas, inteiramente em francês, mas não somente aulas de francês, pode ser também matemática, história, uma coisa importante, não só de ensinar a língua mesma, mas de ensinar numa língua estrangeira. Na conclusão do curso, eles prestam um exame e recebem certificado DELF de proficiência em francês. Graças ao sucesso da iniciativa, a secretária de Estado da Educação está preparando um novo projeto para a criação de escolas primárias bilingües, seguindo o mesmo modelo. Uma das particularidades da ação cultural do governo francês no exterior é poder se beneficiar de uma rede de associações locais chamadas alianças francesas. Para quem não sabe, as alianças são iniciativas locais de pessoas que amam a cultura e a língua francesa e que doam seu tempo e recursos para divulgar, ensinar e fortalecer a cultura francesa no exterior. Aproveitando a estrutura que já existe, o governo francês apoia as alianças francesas de várias maneiras. Entre elas, a França disponibiliza para as alianças pelo mundo recursos financeiros e humanos. Além disso, o governo francês apoia a aliança francesa de Paris na sua busca para desenvolver novos métodos de aprendizagem da língua francesa. Como vocês sabem, hoje em dia, os alunos não querem mais carregar um dicionário embaixo do braço para aprender um novo idioma. Por isso, é importante sempre incluir nas aulas o melhor da tecnologia atual e os eficientes métodos de pedagogia do ensino. Não sei se vocês conseguem imaginar como é incrível o papel das alianças francesas. E como tem um grupo de amigos, aceitam trabalhar para você só porque eles gostam da sua empresa e querem participar da expansão e divulgação dela. Acho que não tem o papel da enche, pelos amigos e parceiros alemães da Itália, não tem o papel da enche a alianças francesas. As alianças francesas têm cerca de 500 mil alunos em 132 países. No Brasil existem 63 filiais da aliança francesa, sendo 10 no Rio mesmo. O público brasileiro procura os cursos pelos motivos mais diversos. Em Curitiba, por exemplo, a aliança faz um grande sucesso oferecendo aulas de culinária em francês numa cozinha de verdade. Além de estudar nas alianças francesas, como eu já mencionei, muitos alunos brasileiros e de outras nacionalidades que agora estudam nas universidades francesas, estudarão nas escolas francesas pelo mundo. Assim como a rede das alianças francesas, a rede das escolas francesas em diversos países é muito importante na diplomacia cultural da França. Mas, diferentemente das alianças, nas escolas francesas no exterior, o governo exerce um papel bem maior. Não quero menosprezar a impotência dos parceiros e patrocinadores privados das escolas, mas sem o apoio do governo francês, a maioria dessas escolas não se sustentaria. O número de escolas francesas não para de crescer. Em um momento de dificuldades econômicas e de restrições orçamentárias, essa política em favor das escolas no exterior representa um investimento de mais de 100 milhões de euros por ano, quase 500 milhões de reais. Mas o retorno é certo. Através da educação, a influência da França é fortalecida de baixo para cima. Na classificação anual Soft Power 30, da revista Forbes, a França ocupa este ano o segundo lugar, atrás do Reino Unido. Nós estamos aqui na Fundação Getúlio Vargas, então, vocês entendem bem que as políticas públicas devem ter objetivos claros e que um governo não pode gastar milhões de reais sem esperar um resultado por isso. No caso da diplomacia cultural francesa, nossa particularidade é que a França defende os seus interesses econômicos e políticos ao mesmo tempo em que divulga seus valores e sua cultura. A postura da França é de fortalecer o seu espaço nos sistemas educativos e ampliar a sua presença na mídia e na internet, de modo que o francês seja identificado como uma língua criativa e criadora. Além de ser a língua da diplomacia, o desafio é de fazer que o idioma francês continue a ser uma das principais línguas do mundo, participando das negociações e decisões mundiais. Para isso, foi definido pelo presidente da República um plano estratégico visando a promoção da língua e da cultura. é importante que as pessoas possam aprender, se comunicar e criar em francês. No campo do ensino superior e da pesquisa, a França ocupa uma posição privilegiada, conquistada ao longo dos anos no campo das letras, das ciências humanas e sociais e das ciências exatas. Faculdades francesas fazem parte dos rankings das melhores do mundo e somos o segundo país a ter ganho o maior número de medalhas Fields, o equivalente de um premio no meu da matemática, aliás, um dos ganadores, Arthur Avila, é franco-brasileiro. A França é o terceiro destino preferido pelos estudantes brasileiros e 4.500 universitários estão vivendo a atual mensagem. As instituições francesas estão sempre abertas a novas parcerias com as melhores faculdades estrangeiras. A Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, é um dos maiores canais de intercâmbio graças a uma parceria firmada com a Sorbonne há mais de dez anos e também com outras universidades e grandes écoles francesas. O segundo desafio para a francofonia é a comunicação. Uma língua só é viva e influente enquanto é utilizada e conhecida para as comunicações internacionais. Através da língua, temos acesso ao diálogo e à troca de ideias entre diferentes culturas. Cada língua tem a responsabilidade de preservar a sua existência e também entre línguas latinas podemos nos aproximar cada vez mais umas das outras. O Brasil, do seu lado, também, participa de ações e congressos lusófonos. Além de aprender e comunicar o terceiro pilar, o terceiro desafio da França e dos países francófonos é que o francês seja visto como uma linguagem criativa, usada para se pensar e reinventar o mundo de amanhã. Precisamos estar onde aflorecemos as ideias, imagens, palavras e sons. Isso envolve um trabalho de incentivo às manifestações de literatura, cinema, teatro, dança e artes visuais para que sejam vistos e conhecidas. A França, primeiro destino turístico do mundo, com mais de 80 milhões de visitantes por ano, investe em sua atratividade cultural, tendo mais de 8 mil museus e 2 mil festivais musicais, por exemplo. A organização de eventos culturais de grande porte como o Festival de Cinema de Cannes, as guienais e eventos esportivos internacionais são vectores essenciais de visibilidade e de retorno econômico também. Aqui no Brasil queremos participar de todos os grandes festivais de literatura, cinema, dança, teatro e arte contemporânea. Na última flip, a festa literária de Paraty, dois autores francófonos, Leila Slimani e Alain Maboncu, foram campeões de vendas. Outro evento de sucesso que tivemos aqui esse ano foi uma série de conferências sobre a censura que aconteceu na Casa Rui Barbosa como parte das comemorações pelos 50 anos de maio de 68. 188. Não tem uma fronteira entre a cultura e a economia e quando eu falei da importância para a França em participar de grandes eventos culturais e criativos é porque isso ajuda também as suas empresas. Um bom exemplo, eu acho, é a arquitetura. A diplomacia cultural francesa esteve particularmente ativa nas duas últimas décadas na Ásia para apoiar arquitetos franceses como também apoiou no passado Le Corbusier apesar de ser originalmente suiço no Brasil e na América do Sul. Na próxima semana o governo francês enviará arquitetos e expositores para participar do Fórum Internacional Mi Meilleur de Arquitetura. Ainda tratando desse desafio de criar em francês não poderíamos esquecernos de falar do cinema. Como vocês sabem, entre todas as artes o cinema é provavelmente o veículo de maior influencia cultural no mundo. Se tratando do cinema francês graças aos mecanismos de incentivo público as produções crescem em número e provavelmente em qualidade também. Com uma média de 80 lançamentos por ano o mesmo número de lançamentos norte-americanos embora com receitas bem menores. As políticas econômicas que apoiam a industria cinematográfica tem uma importância crucial para a geração de riquezas e empregos na França. Com mais de 80 bilhões em receitas em euros a cultura responde por quase 4% do produto interno bruto francês. Para dar uma ideia é o dobro da indústria química e sete vezes mais que o setor automobilístico. A cultura gera mais de 1,3 milhões de empregos ocupando mais de 4% da população ativa francesa e ela é essencial para as exportações representando quase 3 bilhões de euros em receitas vindas do exterior. O setor de videogames por exemplo vende 80% da sua produção no exterior ou seja 600 milhões de euros por ano. Num contexto de grande competição internacional como a queda de mercados tradicionais e o forte trablecimento dos gigantes internacionais do mundo digital os famosos GAFAM Google, Apple, Facebook, Amazon e Netflix a França defende arduamente o respeito aos direitos autorais e a justa concorrência. Neste contexto o governo francês resolveu ampliar os mecanismos de incentivo fiscal as filmagens estrangeiras a fim de tomar o país cada vez mais atrativo para as produções internacionais. A cada euro de renúncia fiscal concedido 10 euros são gastos no próprio país gerando 2,7 euros de receitas fiscais. a conta fecha e representa uma vantagem para a economia e para os empregos na França. Aqui no Rio, a Cinemateca do Consulado Geral se dedica também a distribuição dos filmes franceses legendados em português para cerca de mil exhibidores de todo o Brasil. Como vocês perceberam nos exemplos que eu dei até agora, a língua francesa é parte central das ações públicas francesas de diplomacia de influência, quero dizer, de soft power. mas existe provavelmente uma área que é um pouco diferente é a área das pesquisas científicas. Como é de conhecimento geral, para serem publicados e divulgados no mundo inteiro, pesquisadores devem publicar muito e primeiramente em inglês. Isso não quer dizer que a França não incentiva as publicações em francês, mas para conservar seu lugar de uma grande nação científica, a França reconhece a importância da língua inglesa nessa área. Em termos de cooperação científica, os laços entre a França e o Brasil são históricos. Não se preocupe que eu não vou contar em detalhes tudo que aconteceu desde a chegada da missão artística francesa há 200 anos como seus pintores e estudiosos franceses de diversas áreas. A França sempre valorizou a cooperação no campo da pesquisa, já que os próprios professores precisam sempre continuar a estudar e aprofundar suas descobertas, aprimorando com isso a qualidade de seus ensinamentos. Além disso, é nos laboratórios de pesquisa que se desenvolvem as inovações que atendem as necessidades do mercado. Hoje em dia, é quase impossível imaginar um centro de pesquisa sem pensar em parcerias internacionais. A França e o Brasil se orgulham de ter assinado há mais de 40 anos o primeiro acordo bilateral de cooperação científica, o CAPES-COFECUM. A maioria das instituições de pesquisa francesas criam centros em diferentes países para que as equipes possam trabalhar junto aos seus pares estrangeiros. O CNRS, Centro Nacional de Pesquisa Científica França, tem 250 centros no mundo, sendo 13 no Brasil. Só para dar um exemplo recente, o projeto LMI Sentinela, ação conjunta da Fiocruz, da Universidade de Brasília e do IRD, Instituto Francês de Pesquisa para o Desentornimento, foi inaugurado no mês passado para monitorar e analisar dados da área da Saúde relacionados às condições do meio ambiente. Esse é um passo muito importante no momento em que importantes poderes políticos mundiais colocam em dúvida ou negam as mudanças climáticas. Por isso, que os países economicamente grandes, como a França e o Brasil, devem usar de suas influências dentro do G20 e outras organizações internacionais para manter o multilateralismo e a cooperação internacional. a França recusa o mundo de egoísmos e de confrontação entre os grandes poderes. A noção de pluralismo é fundamental. Se os franceses defendem a sua língua materna, não é por uma questão de nostalgia nem de clientelismo, é porque o pluralismo faz parte da nossa cultura. E a França não está isolada nesta luta. Ela tem parceiros na União Europeia, ela pode contar também com os países da francofonia. O último relatório da Organização Internacional da Francofonia, o IF, indica que 300 milhões de pessoas no mundo falam francês e que é o terceiro idioma mais utilizado em relações comerciais internacionais. A cultura e a cooperação francesa são, portanto, canais de influência poderosos, que favorecem a atratividade da França e também dos países francófonos. O escritor franco-libanês Amin Malouf descreveu o programa da francofonia como um movimento precursor em direção a um pluralismo de línguas, culturas e ideias. É para mim todo dia uma honra e um grande prazer servir o meu país. Eu tenho o sentido que fazendo isso eu contribuo também, modestamente, na defesa de valores universais que reconhecem a importância da cultura e da diversidade. No mundo de populismos crescentes, essa luta pelos valores em que a França e o pessoalmente acreditamos é um desafio. Muito obrigado pela sua atenção. Aplausos. 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 Aplausos.